Música Mestre do COD aqui galera E hoje estou vendo para vocês Mais uma gameplay comentada no canal Um vídeo bem rapidinho aqui gurizada Para falar para vocês Que eu estou voltando com o canal Gurizada Se vocês não sabem, se vocês não viram Eu tinha dado uma pausa no canal aí Porque meu pai ele estava doente Se você não assistiu o vídeo e quer saber melhor o que ele tinha O link vai estar aí na descrição Primeiro vídeo aí, é só vocês assistirem lá Beleza E galera, antes de mais nada eu vou estar explicando para vocês Aqui que eu já vou voltar E pá, vou falar um pouco do meu pai Então assistam até o final, beleza gurizada Bom galera, então Ele estava doente, ele já esteve doente uma outra vez Mas da outra vez Ele ficou muito tempo no hospital Ficou mais de meses, mas dessa vez Ele também estava muito mal Ele chegou a correr risco de morrer Mas Deu tudo certo Eu quero agradecer aí também A todo mundo que Que comentou no vídeo lá Para melhoras para ele Então vai estar aparecendo aí na tela agora aí Os comentários de vocês Tantos comentários Eu recebi muito comentário Galera Então por isso que não vai dar manda salve para todo mundo Mas eu vou deixar passando o nome de vocês aí embaixo Então assistam aí, beleza? E eu queria agradecer também A galera que Tanto que comentou no vídeo Mas teve muitas mensagens no Facebook também No WhatsApp Então eu quero agradecer a todo mundo Vai estar só aparecendo os comentários dos vídeos Mas eu quero agradecer A todo mundo que se preocupou aí E é isso aí egoizado Então Como eu estava falando Ele já está melhor Ele já voltou para casa Ele chegou em casa Na hora que eu estou fazendo esse vídeo aqui Cara Hoje é dia 15 E foi no dia 14 Que ele chegou em casa Então esse vídeo vai estar saindo dia 15 Mas foi dia 14 Que ele voltou Então eu estou fazendo esse vídeo Para esclarecer isso aí para vocês Para agradecer a todo mundo Que se preocupou A todo mundo que comentou no vídeo Teve mais de mil visualizações aí no vídeo Cara E teve um monte de comentário Bastante like também Então eu quero agradecer a vocês Que se preocuparam Que comentaram Não só quem comentou no vídeo Mas todos os comentários que eu recebi Beleza gurizada? Então era isso Estou voltando com o canal Para quem está acompanhando aí Sabe que Eu estou fazendo live de madrugada Então Eu vou voltar com o canal segunda-feira Então provavelmente terá mais live de madrugada Então se você não tiver nada para fazer Dê uma checada no canal aí Da 1 hora da manhã Por aí Que de repente eu estou fazendo live Para trocar uma ideia com vocês Beleza gurizada? Então eu quero mais uma vez Agradecer a vocês Que se preocuparam aí E o tio mestre está de volta com o canal Beleza gurizada? Então se gostar já sabe Deixa o like Depois de deixar o like Aparecem aí as formas de compartilhamento Compartilha no facebook Para ajudar o canal Que vai ajudar demais Beleza gurizada? Caso você não seja inscrito E queira receber Novos conteúdos Não esqueça de se inscrever aí Beleza? É só clicar no botão vermelhinho Escreva-se Que você vai estar recebendo Novas atualizações aí do canal Beleza gurizada? Então vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui!